Depois do susto, a lição. A gente não chama o Bipoteceiros, pessoas desconhecidas. A gente não chama pra ninguém, cada um tem que usar seu aplicativo. A vítima tem 31 anos, já tem 3 anos que ela roda como motorista por aplicativo. E nunca tinha passado por uma situação como essa, uma situação de medo. Olha só a história. O aplicativo Bipô, chamada Lá Pra Vila Brasília, ela foi pegar a corrida como sempre faz. No aplicativo, tava dando ali o perfil de uma mulher que tava chamando a corrida. Quando ela chega lá na Vila Brasília, tava uma mulher e um homem na porta de um prédio, um prédio inclusive chique, lá na região. Ela abraçou o rapaz, falou, é ele que vai entrar no carro. Chegou no sentido indo pro Jardim Presidente. Quando chegou na Vila Rosa, ele falou, vou ficar aqui, entra à direita. Aí eu entrei. O rapaz pediu que a motorista parasse. O rapaz, de 23 anos, que tava dentro do carro. Perto de um posto. Ele tava sentado. Do lado de cá, atrás da motorista. Quando, de repente, ele falou, para aqui nesse posto. Ela parou o carro próximo ao posto. Ele, de imediato, meteu a mão no cinto de segurança, de um lado e do outro, dessa forma, ó. E puxou. Começando a enforcá-la. Colocou o cinto no meu pescoço e falou, tira a chave, desliga o carro e coloca a chave na minha boca. Aí eu desliguei o carro, coloquei a chave na boca dele, ele disse, pega seu celular e desce. Aí ele disse assim, onde é o rastreador do carro? Eu falei, eu não sei. Tem rastreador? Eu falei, tem. Onde que é? Eu falei, não sei. Aí ele pegou e disse assim, então se afasta do carro. E foi. A motorista, desesperada, nessa rua aqui, muito movimentada, corre e vai sentido ao posto. No posto também funciona aqui uma galeria comercial. E por muita sorte, tinha um soldado da polícia militar, um policial apaisana, na drogaria, comprando ali um medicamento. Quando ele viu a situação de desespero da mulher ali, ele foi procurar o que era. Eu observei que uma mulher estava em uma situação de desespero, completo desespero. Daí eu entrei em contato com ela para saber o que tinha acontecido e ela explicou para mim que tinha sido vítima de um roubo. E nesse momento eu já me identifiquei como policial militar. Daí eu acionei as equipes do sétimo batalhão. E nesse momento eles iniciaram a diligência atrás desse veículo, que ela tinha passado para mim nesse momento, que era um veículo de locadora. Os policiais foram no encalço. Lá na região do Parque Santa Rita, o carro foi encontrado. A abordagem foi para ser feita. As equipes conseguiram fazer o cerco e fazer a abordagem a esse veículo e prender esse infrator da lei, que havia acabado de roubar o veículo. Ele tentou fugir. Nesse momento que ele tentou fugir, ele perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio, vindo a estourar um dos pneus dianteiros e também danificar o para-choque dianteiro do veículo. Um rapaz de 23 anos, que já tem inclusive passagens pela polícia. Ele apesar de ser novo, 23 anos de idade, mas já foi preso outras vezes, foi preso por receptação e como usuário de drogas. A motorista, por aplicativo, ligou, entrou em contato com a moça que tinha pedido ali a corrida. E apareceu no aplicativo. E olha só o que ela disse. Eu entrei em contato com ela pelo aplicativo. Ela me relatou que ele estava lá na frente do condomínio e pediu ajuda para ela. Ela ajudou e ela me pediu mil desculpas por ter colocado a minha vida em risco. Eu falei para ela que a gente não chama pateceiros. Mais um caso em que a ação rápida da polícia militar conseguiu pegar o bandido. Chorei com medo de ele, que ele disse para mim que estava armado. Mas graças a Deus ele não fez nada comigo. Graças a Deus.